Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês, tá? Vídeo novo aqui no canal Dessa vez novidade, tá? Isso mesmo, atualização aí no Futebol League 2024, tá? Isso mesmo pra quem tá jogando aí, acesso antecipado, né? Tem uma atualização que acabou de sair aí umas duas horas atrás mais ou menos, tá? Essa atualização aí eu vi ontem já, tá bom? Eu vi ontem antecipado no grupo oficial, né? Onde publicaram lá que iria, tá chegando na próxima atualização Tá aqui no caso, é agora, acabou de atualizar Atualizei, tá com uns 25 minutos mais ou menos Tava jogando aqui, gostei bastante, tá? Danilu, que foi adicionado nessa nova atualização Adiciona algumas seleções aí que estavam faltando, né? Tá sempre adicionando coisas novas, né? Correções aí em alguns times, né? E o principal aqui que é no menu Que agora tem a disputa de pênalti Você pode jogar uma disputa de pênalti já direto, sabe? Então isso é bacana demais porque tem gente que gosta E meio que a câmera na hora de bater o pênalti também mudou Então isso são novidades que o Futebol League tá crescendo cada dia mais, né? Desde já no início do vídeo eu vou mandar salve pros três primeiros Vou mandar salve pro Joares Ferreira, pro Lucas Ribeiro e pro Lista Tamo junto, foram os três primeiros Caso você queira ganhar salve aqui no canal Aparecer aqui na frente é só ativar o sininho de notificações Que assim que eu publicar um vídeo você vai estar recebendo aí, tá bom? É o seguinte, ó, como vocês estão vendo aqui embaixo Do lado do Tuto tem pênalti agora Não sei se vocês estão vendo, ó O menu ficou mais, né? O menu se tornou maior agora Tem as competições, clube O menu ficou maior, né? Dessa vez tirou o jogador ali do lado E agora tem pênaltis aqui, ó Então vamos jogar um pênalti aqui, ó Já me deu Corinthians e Flamengo, cara? Eu não quero jogar com Brasileirão, eu quero jogar com Europeu Mas dá pra fazer aqui com... Pronto, vamos ao seguinte, eu vou essa com Corinthians aqui E Flamengo E a outra eu vou com times brasileiro Ô, com time europeu, vai Já que já tá aqui, Futebol League 2024 Só porque já tá aqui, ó Como tá aparecendo, camisa nova, é o Gabigol, eu acho É isso? É? Tá ensinando aqui, mais ou menos Vou pegar amanhã aqui, cara Pra fora Rapaz, tá diferente, viu? Será que os placas ali em cima do pênalti É de acordo com a competição? Não sei não, hein, mano Só que eu tô na gaveta, rapaz Eu não tô sabendo pular, acho que Acho que tem que rachar pro lado, né? O Cássio Cebolinha na bola Como é essa? Vai pegar assim, cara Vai pegar nunca Não, hein Dia rastraeta É, já ganhamos aqui Deixa eu Botar aqui Real Madrid e Barcelona agora Vamos ver T-Tag no gol Caramba, quase perde, hein Quase perde Nossa Olha a bosta Oxi É eu Danilo DL Eu de novo Foi porque eu tava jogando Motocarreira, cara Eu queria um Barcelona e no Real Madrid Olha a minha foto ali Meu dogão Se provocou, hein Amelou Balenou Dei, Angra Agora eu peguei Vai fora Danilo, você vai só jogar disputa de pênalti? Sim, porque é o que acabou de chegar A gameplay do jogo você já conhece Comenta o que achou dos pênaltis Se vocês estão achando bacana ou não Futebol League Onde é essa? Onde é essa? Perdeu Não tô sabendo pular, né Acho que tem que arrastar Provavelmente sim Galaga 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 Se quiser ganhar, se quiser a nós, mas o Fernandes nunca perdeu lá na garbeta.